Essa seca no Amazonas afeta mais de meio milhão de pessoas, segundo a Defesa Civil do Estado. Já são 50 municípios em situação de emergência, 10 cidades em alerta e duas em normalidade. Cerca de 138 mil famílias são afetadas pela estiagem. E para falar sobre a situação difícil que estão enfrentando os pescadores da região, eu converso agora com o Raimundo Gonçalves, que já está aqui na nossa tela, que é o presidente da Federação dos Sindicatos dos Pescadores Artesanais do Amazonas. Boa tarde, bem-vindo, Raimundo. Raimundo, me escuta? Oi, bom dia. Boa tarde, tudo bem com você? Está me ouvindo bem? Boa tarde, tudo bem. Exatamente, o nosso Brasilzão é tão grande, né? Um lado está sofrendo com a chuva, outro lado está sofrendo com a seca, o norte de vocês aí está sofrendo com essa estiagem. Eu quero que você fale para a gente como é que está a situação aí dos pescadores, Raimundo. Olha, nós estamos em um estado de calamidade pública aqui dentro do nosso estado, aqui com a seca grande que tem, com a dificuldade que tem de nossos pescadores se locomover até no seu local de pescaria, onde sempre pescava, tinha muita água, muito peixe abundante. Infelizmente, nós estamos em uma estiagem muito grande aqui, a gente está passando, nosso povo está passando muita dificuldade. Você falou aí que estão passando diversas dificuldades, né? Me conta como é que está aí, a gente já consegue, já tem prejuízo de fato? Tem sim, muito prejuízo, o reflexo do prejuízo de pescado que estragou esse ano, falta de oxigênio na água, o reflexo dele vai dar ano que vem. Na safra vai ser considerada baixa por conta do tanto de estrago de peixe que teve aqui, por falta de oxigênio na água. A dificuldade que o nosso pescador tem hoje para se locomover a 3, 4 quilômetros para poder chegar no lago para pescar e trazer seu alimento para casa. Então, a Amazônia está pedindo calamidade, está em estado de calamidade pública mesmo. A gente viu aí a situação do Rio Negro, né? Mas, igual você falou, tem outros rios aí também que acabam prejudicando, com essa seca, acabam que prejudica aí os pescadores, né? Olha, nossos altos solimões, baixos solimões e médios solimões estão todos secos também. Então, nós temos o Solimões, nós temos o Madeira, nós temos o Baixo Amazônia e tem o Rio Negro. Então, todos os nossos lagos, todos os nossos rios estão secos. Todo o nosso rio, toda a parte nossa, principalmente aqui no Médio Solimões, na situação de Tefé, foi o seco que você atravessa hoje de Tefé para Alvarantes, que você só fazia esse percurso de barro. Hoje não, dá para ir de moto, de um lado para o outro. É isso que eu ia perguntar para você em relação às cidades, aos municípios vizinhos ali de Manaus, porque igual é o Amazonas todo que está sendo prejudicado com essa seca, né? Eu quero saber de você qual a população, quais são os ribeirinhos que estão mais afetados com essa situação? Olha, nós temos aí mais de 170 mil ribeirinhos que estão sendo prejudicados com essa seca. Mais de 170 mil no entorno de Manaus. Se você falar, vamos analisar todo o sistema das calhas do Solimões, da calha do Madeira. O Madeira está sendo drenado em alguma parte para fazer com que eu abri passagem para os barcos passar, para poder levar alimento nas cidades, para poder distribuir para o povo. Mesma coisa está acontecendo na Itabatinga e Vejamim Constante está sendo aberto um canal tragado para poder abrir passagem para passar o escoamento de produção, para levar alimentação para o nosso povo. Nosso povo não tem água tratada, nosso povo está com dificuldade de água, está com dificuldade de alimento, principalmente de alimento, porque onde era próximo para você ir comprar alimento, hoje está faltando, em várias cidades do estado do Amazônia já está faltando alimento, por conta que os nossos barcos, que aqui é barco que leva, não conseguem mais trafegar no rio, por conta de que o rio está seco. Então, quando a gente faz aquele passeio turístico no Encontro dos Rios, ali que é incrível, que inclusive é maravilhoso, muito lindo, parabéns por isso, vocês só chegam em algumas casas ali através de barco. Eu quero saber como é que está essa situação ali. Ali também tem vários pescadores que pescam ali e levam o pescado para a cidade, né? Tem, tem muitos pescadores que moram no entorno ali também do nosso cartão postal, do Encontro das Águas também, está sofrendo essas consequências aí. Além, não é só o nosso pescador, como os nossos agricultores também, que não conseguem escoar sua produção, até por conta do verão, que foi muito escasso, muito quente, as produções ficam distantes para levar o hortifruti, essas coisas todas para Manaus também. Todo esse povo está sofrendo as consequências da seca. A gente está vendo aí o sofrimento, mas eu quero saber aí o que vocês, como federação, já reivindicaram aí do próprio governo, né? A gente já viu algumas medidas tomadas pelo governo federal, mas eu quero saber o que vocês precisam mais para que amenize essa situação. Olha, a gente solicitou o adiantamento das parcelas do seguro-defesa e que o governo faça uma complementação de duas parcelas, né? Para o seguro-defesa do nosso pescador e para tentar diminuir esse sofrimento. E também solicitamos do governo federal 50 mil cestas básicas via federação para a gente distribuir para o nosso ribeirinho e nossos pescadores também. Essas são medidas que a gente está, já protocolamos aí em Brasília, já há toda a documentação, estamos aguardando só o quê para que isso aconteça no estado do Amazônia. E a gente pede socorro, mais uma vez, ao governo federal que olhe para o nosso Amazônia, que olhe a situação que o nosso povo está passando hoje. Não é só o município que está, até Manaus, que é uma capital grande, já está em estado de emergência também. Bom, Raimundo, a gente espera que essa situação se resolva logo aí para vocês e que vocês possam continuar trabalhando, pescando ali e alimentando as cidades como vocês fazem. Obrigada. Obrigado, tenha um bom dia, que Deus proteja a todos.